Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se gostar, deixe seu like, pois é muito importante para o crescimento do canal e também se inscreva para não perder nenhuma novidade. Neste vídeo falarei na conclusão da operação da FAB que envolveu cerca de 14 aeronaves para combater crimes na região da Amazônia. A Força Aérea Brasileira encerrou no último sábado, dia 2 de abril, a sua participação na Operação Ágata Conjunta na Amazônia. Foram empregadas 14 aeronaves das aviações de caças, asas rotativas, transporte e reconhecimento em ações preventivas e repressivas contra crimes como contrabando, descaminho e narcotráfico, além de exploração mineral e garimpo ilegal praticadas na faixa da fronteira. A FAB também utilizou ainda os sistemas de satélites controlados pelo Centro de Operações Espaciais, unidade subordinada ao Comando de Operações Aeroespaciais que possibilitaram o monitoramento de mais de 225 mil quilômetros da floresta amazônica, auxiliando na localização de possíveis ilícitos e crimes ambientais. A intensificação das ações da Operação Ágata Conjunto na Amazônia resultou em apreensões de equipamentos e garimpo ilegal, além de diversos flagrantes de degradação ambiental por meio dos patrulhamentos fluviais, terrestres e aéreos realizados durante o mês de março na região da Tríplice, fronteira, entre São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas. A operação também, que reforçou o controle aduaneiro e apoiou indígenas e demais residentes na faixa da fronteira, que ocorreu de modo articulado entre militares da Marinha e a FAB, o Exército Brasileiro também, realizando ações preventivas e repressivas junto à Polícia Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Instituto Chico Mendes de Preservação Biodiversidade e CMBio, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Essa operação contou com o emprego de cerca de 1.500 militares dispondo de embarcações, navios de patrulha, navio de assistência hospitalar e aeronaves, que executaram as ações e desarticularam de diversos crimes. A operação chegou ao fim com um saldo positivo de contribuição para a redução dos delitos fronteiriços e ambientais. Com mais de 300 horas de voo, a Força Aérea Brasileira cumpriu mais uma vez a sua missão de defender e integrar o território nacional, com vistas e garantir a soberania da pátria. Se gostou, deixe seu like e também se inscreva para não perder nenhuma novidade e também deixe seus comentários. E até o próximo vídeo!